Música Então, vocês vão fazer o percurso Vocês vão pular o bambolê Com a bola no meio da perna Certo? Então, olha Vamos fazer o seguinte Tem cinco chances, cada uma Pode começar? Pode Eu escolhi a bola de cor porque eu escolhi a bola Isso Perdeu uma chance Nossa, perdi uma chance Pode vir, Bianca Eu? É Pode ir? Pode Eu vou fazer igual a Maria A bola dele é mais A minha bola é mais fácil Pode vir, Maria Fernanda Bianca Nota 10 Parabéns, tá? Eu não posso ficar com a bola dela, não? Todo mundo vai fazer com todas as bolas Então, deixa a bola aí Deixa eu ir Não, 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 ela tem quatro chances ainda Você tem cinco chances Mas você já acertou o percurso de primeiro Pode voltar, Maria Fernanda Pode voltar, Maria Fernanda Marjorie Devagar, Marjorie Tem que ser rápido Eu acho que tem que concentrar Eu acho que tem que concentrar Fernanda Você pagou E a Bianca pagou A Marjorie ainda não conseguiu pagar Eu vou fazer Eu posso colocar aquela de novo ou com essa? Você que sabe Ah não, tem que ser com essa aí Porque cada um tem que fazer com uma Tem aquela outra lá ainda Pode Já tá saindo Já dá, gente Cansa muito, velho Marjorie Volta Eu, Marjorie Vai com a pequenininha Vai com a pequenininha Tu vai apagar, não? Hã? Tu vai apagar, não? Eu já perdi Já? Pode ir, Marjorie De novo? É, ué São cinco chances Pra você fazer Você tem que tentar cinco vezes Até acertar Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Muito bem, Marjorie Agora, Bianca Com a bola mais difícil É Pra que eu escolhi aquela bola? A gente tá mais salida Eu tô sentada Muito bem, Bianca Ó Parabéns, Bianca Ah, Bianca Começa de novo Faltando duas, Bianca Essa é um pouco de... Ô, Marjorie, pega a bolinha pequena e vai fazendo do outro lado Cadê a outra, gente? Achei Pula de descosta Pula de descosta Pula de descosta A parte tem dois tipos Eu tenho Assim Muito bem, Bianca Ó, nota dez Bianca, eu não sei com essa Eu vou Batecar Ela não pode bater, não Tá no chão, não Tá, Marjorie Tá, eu perdi uma chance Vai, gente Foi Eu acho que eu já fiz, né? Não Com essa bola, não Fiz Já Com essa ela já fez Posso? Ela não fez pra outra Branca Ah, tá Posso ir? Pode ir, pode vir Não saiu Ah, eu consegui Pode ir? Pode ir Vamos ver se ela vai Pera, deixa eu ver É difícil É, essa daqui Parece É de pra... É difícil Ela é muito Pequena É você Não Essa daqui é difícil Saúde Pula Pula de normal Vai, vai Essa daqui é difícil É, essa é difícil, né, Bianca? Eu vou pular A lenta E agora Eu vou de novo Então Então Eu acho que Vamos ver Deixa a Maria tentar Porque a Marja Não conseguiu Eu tenho quantas chances Cinco Tá bom Eu só usei três chances ainda Quanto a duas Eu acho Eu usei A bola Tá amassando Ai, tá difícil Eu começo Eu vou tentar Desamassar ela Nossa, eu tenho mais uma chance Só mais uma Se eu perder essa Eu vou só perder Perdeu Não Não saiu do quadro Agora Perdeu Ainda não Ela tá molhada A bola Ela tá molhada Vai aí Você é Sou eu A gente lava o pé E até o próximo vídeo Vamos, Marja Ai, dói Olha Pra mim Quem ganhou esse vídeo Foi a Bianca Pra mim também Não foi eu Não, foi a Bianca E aí, meninas Vocês gostaram? Sim Muito ou pouco E aí, Maria Fernanda Eu gostei também Eu gostei Então Falou 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 E tchau Tchau